Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Tia Anitta aqui para fazer uma aula do líder, né? E aí, vocês têm entendido, gostado, aos alunos novos, né, que estão tendo contato pela primeira vez com o líder em mim, vocês têm gostado desse material, dessas atividades? Pois é, para que possamos ser líderes, né, no futuro, nós precisamos ter muitas habilidades desenvolvidas, e dentre elas é a habilidade socioemocional, né? Nós precisamos aprender a controlar nossas emoções, saber expor as nossas ideias, sem deixar que as emoções influenciem, ou deixar que aquele momento que precise das emoções seja trabalhado, seja feito da melhor maneira, né? Um líder tem que saber agir, né, com razão e também com emoção, tá? Então, nós vamos lá, o ambiente, e com isso nós vamos criar um ambiente socioemocional muito bom nas nossas aulas, nas nossas salas de aula. E você que está em casa, que está assistindo, pode trabalhar isso em casa, como criar um ambiente, né, uma casa com liderança, um ambiente emocional muito bom, né? Para que vocês possam aí, para que vocês possam aí, conversar com as suas famílias, aprender a conversar com os amigos e os familiares, né? Tudo isso envolve, envolvem as habilidades socioemocionais, tá? Então, lá na nossa apostila do líder, nosso livro do líder, na página 10 e 11, nós temos aí uma atividade que vai falar sobre o ambiente emocional, tá? E é esse ambiente emocional, é o que você sente, o que você ouve, né? Nós temos que aprender a controlar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós ouvimos. E compreendendo, né, e controlando, nós temos uma boa relação com o outro, tá? A sua sala de aula pode ter um ambiente emocional positivo, um lugar onde você e seus colegas aprendem e se divertem juntos, um lugar em que todos gostam de estar. Suas ações e escolhas definem o ambiente emocional, então, não adianta a gente fazer más escolhas para tentar prejudicar o outro. Nós temos que pensar nas escolhas que fazemos para auxiliar o outro, para estar junto com o outro, para tentar resolver todos os problemas que envolvem a sala, problemas negativos e problemas positivos, certo? Utiliza a ferramenta de liderança, tempestade de ideias. O nome já diz, né, tempestade de ideias, eu colocar todas as ideias ali, né, com um colega. Escrevam nelas as ideias que vocês têm sobre como é uma sala de aula com um ambiente emocional positivo. Quais são as ideias? Aí tem dois exemplos, né, os estudantes se sentem confiantes em si mesmos, os estudantes escutam uns aos outros. Olha, nós temos sete hábitos aí, né, por exemplo, os estudantes tentam ajudar o outro, né, pensam antes de falar, não é mesmo? Então, o que vocês têm que ter, quais são as habilidades emocionais que vocês têm que ter para criar um ambiente emocional positivo na sala de aula? E em casa? Vocês podem usar essas duas formas, tá? Aí tá pedindo para a sala de aula, mas você está fazendo a sua aula em casa. Então, se você está fazendo em casa, nada mais justo do que você falar na tempestade de ideias sobre o ambiente emocional positivo da sua casa. Você como filho, você como participante da sua casa, quais são as suas atitudes que vão contribuir para isso, tá? Cada membro da turma, lá na página 11 agora, cada membro da turma tem a responsabilidade de manter a sala de aula com um ambiente emocional positivo. Nós podemos fazer isso usando palavras positivas. Então, gente, o reforçador positivo, eu sempre falei isso para os pais, né, que nós temos que usar reforçadores positivos, que é o que nós usamos em sala de aula também. Olha que capricho, né, parabéns! Você é muito esforçado. Você não me escuta. O fato de eu falar, às vezes, um amigo falar, Ai, você não me escuta. Por quê? Porque ela está abrindo seus olhos para você aprender a ouvir mais. Primeiro compreender para depois ser compreendido, né? O nosso hábito cinco aí, falando mais alto nessa frase, né? Então, vocês vão pintar aí as frases que descrevem o que os estudantes podem ouvir em uma sala de aula com um ambiente emocional positivo. Você é muito esforçado, você não aprendeu nada com esse projeto, continue tentando, você pode fazer isso, você não me escuta, você se orgulha de si mesmo, você pode se orgulhar de si mesmo, você está se saindo muito bem, eu gosto de ajudar, vocês realmente trabalham como um time, todos podem fazer isso. Por que você não poderia, você não vai conseguir, desista. E outras frases que também você pode escrever, tá? Mas é aquilo que seja positivo, ok? Aquilo que seja legal de ouvir em sala de aula ou em casa, porque essas frases também fazem parte do dia a dia de vocês, né? O que você pode fazer para criar um ambiente emocional positivo em sua sala de aula? Então, você vai escrever assim, eu posso, o que você pode fazer para criar um ambiente positivo, um ambiente emocional positivo? Escreve aí para a Tiani, tá bom? Agora, pessoal, a Tiani vai deixar para vocês, aí junto com os demais links, um link sobre um vídeo que vai falar sobre as habilidades socioemocionais, né? Vai falar sobre a nossa relação com o outro. Ele não tem falas, tá? Mas ele mostra muita coisa relacionada à vivência com o outro, como conviver com o outro, tá? Então, esse vídeo se chama Fragmentos. Esse vídeo, gente, é uma lição de vida, né? Quando o outro está lá quebrado, o que eu posso fazer. E no final desse vídeo, tem um questionário para você refletir, tá bom? Sobre o que, por que as pessoas estão quebradas, por que a menina passa a estar quebrada. Isso, pensar sobre a sua vida. E coloca o papai e a mamãe para assistir com vocês, para que eles possam refletir também. Esse vídeo é uma grande missão para mim, tá? Compartilhei com todas as minhas amigas do colégio. E estou compartilhando com você, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.